Olha só, um acidente entre uma moto e um carro deixou um homem ferido, hoje de manhã na região central de Marília. Eu converso agora ao vivo com Rafael Alonso, que tem as informações direto de Marília. Boa tarde, Rafael. Quais são os detalhes? Boa tarde, Fumiano. Exatamente, o acidente ocorreu aqui no cruzamento da rua São Luís, com a avenida Rio Branco, que é um dos locais mais movimentados aqui da cidade de Marília e, de acordo com o que apuramos, o motociclista transitava pela rua São Luís, não teria respeitado o sinal de pare e acabou sendo atingido pelo veículo que seguia regularmente pela avenida Rio Branco. Com o impacto, a motocicleta foi parar do outro lado da via. Já o carro atingiu a ponta do canteiro central e acabou capotando. As testemunhas também relataram que, após a colisão, o carro começou a soltar fumaça e a vazar combustível também. As pessoas acabaram ficando apreensivas que pudesse ocorrer ali um eventual incêndio, uma possível explosão. Fato que não ocorreu. O corpo de bombeiros foi acionado, trabalhou muito bem, socorreu o motociclista até o Hospital das Clínicas. Já o condutor do automóvel sofreu apenas escoriações. A polícia militar também esteve no local. Um susto grande, hein, Rafael? A gente está vendo as imagens, né? A moto ali, o veículo capotado bateu ali no meio do canteiro central da avenida, né? E nesses acidentes alguém errou, né? Normalmente alguém errou. Agora resta saber quem, né? E a perícia foi feita ali para apontar o que aconteceu. Com certeza esse acidente também foi filmado ali por câmeras de monitoramento, né? A região central da cidade. Hoje em dia, praticamente, boa parte dos estabelecimentos possuem sistema de monitoramento por câmeras. Então, a gente tem ali, a informação precisa, olhando a perícia e também as câmeras de monitoramento. Jeito bem ruim de começar o final de semana, hein, Rafael? Sem dúvida alguma, Fabiano. Um prejuízo grande, né? Para ambas as partes, principalmente para o motorista, o estado que ficou o veículo capotado. Pode ser que não consiga nem recuperar este veículo, Fabiano. Pode ter começado no final de semana, pode ter começado o ano com prejuízo bastante grande. Isso eu não tenho dúvida, viu? Mas, né, a vida foi preservada, que é o mais importante, né? E agora, né, a perícia se encarrega do resto. Valeu, Rafael. Um abraço para você. Bom final de semana.